Ô bundinha que me dura, você tem uma bundinha que tá na jura. Não vai parar de me filmar, rapaz. Eu tô dentro de casa, pois eu não sei ficar com essas... É a tua privacidade? É. Depois vamos fazer um selo. E só de cueca. Olha, gente, que bundinha linda de papai. Olha, para. Para que o pessoal quer ver tua intimidade. Eu acho que eu vou te botar no Big Brother Brasil, pra tu andar assim, de cueca lá na casa o tempo todinho, ó. Aqui é o cuecão de culo. Como é? Cuecão de culo. Pois faça aquela dancinha, que aí eu lhe dou 10 contas. Aquela que diz assim, Josefina, Josefina, bunda fina. Faz. Fio, fio. Josefina, Jose... Minha gente, o único medo que eu tenho na vida, além de aranha, é eu, daqui uns dias. Não tem pra onde correr, não, minha gente. Eu já tô ficando com as perninhas finas, minha bunda já, olha, chulou. Lai, vem aí, Lai. Que é, pai? A bunda, a bunda parece a bunda de uma cibalena. Para, papai, você tá me filmando. Ixi, Maria. Eu sou bem magrinha, né, na rede social eu sou magro, atualmente, né, papai? Não, é muito, é gorda e não tem bunda de nada. Vai, pai, você, pai, começa. Vai rasgar, ó o chato rasgado. Eita, porra. Opa, eita. Para, pai, para esse filme, apai, para, apaga. Apaga, apaga, papai. Papai, apaga, que deu errado. Meu Deus, papai. Papai, os seguidores estão comentando sabe o quê? Que diz que homem que é chulado, o que falta na bunda aparece no... É verdade? Não, aqui levado foi tudo, meu amigo. Não. Tudo! O seu cara disse aí que o senhor não tem nem bunda, nem... Não. Não vou mentir. Não, papai, deixa de mula caixa. Sou chulado de todo jeito. Na frente e atrás. É, tubinado. Tu tá rindo mais daqui uns dias a esse corpão. Tu vai ter que... Eita, boca do que? Fico matrão. E o senhor quer boca murcha, boca mole? Olha, parece uma traíra. Aquele serve vergonha ali. Outro não quer... Rapaz, põe uns filhos... Ei, tá, papá... Tá, papá... Apoio.